E vem conferir uma análise do capítulo 10 de Boruto 2 Blue Vortex E lançou o capítulo 10 de Boruto 2 Blue Vortex E ele começa da mesma forma como o último se encerrou A Himawari em cima de uma ave feita pelo Inoichi E fugindo junto com o trio Inoichi, Shoshou e Shikadai Eles estão fugindo do Jigen e também do Sasuke E enquanto o Jigen fala que ele vai atrás da Himawari O Sasuke resolve ficar ali para fazer uma contenção com as novas pessoas que estão chegando E as novas pessoas que estão chegando para enfrentar ele Seriam o Konohamaru, já obviamente junto com a sua equipe E também a Sarada está aparecendo Nesse momento acontece um diálogo Onde tem até uma dúvida do que o Konohamaru está falando Porque ele começa a falar com o Shikamaru E ele acaba perguntando se o Sasuke não era um dos invasores Porque o time de Elite ali tinha falado que tinham sentido o chakra do Sasuke Mas aquela pessoa que está ali na frente dele Não parece ser o Sasuke de maneira nenhuma Ele não consegue sentir o chakra do Sasuke E ao mesmo tempo a aparência não é igual E o Shikamaru fala que é confirmado que é sim o Sasuke Nessa hora a Sarada chega E nessa hora quando o Konohamaru fala Sarada ou Shiha O Sasuke obviamente acaba se ligando a isso Porque cada um daqueles dois foram na vila por um motivo específico O Sasuke foi atrás da Sarada Porque ele sabe que ele prendendo a Sarada e pegando a sua força para ele Ele estaria quase completo Já o Jigen ele precisa ir atrás do Naruto Só que quando ele chega na vila ele percebe que quem está com o chakra da Kyuubi ou da Kurama É a Himawari Então ele vai atrás dela E nesse momento quando ouve essa frase O Sasuke automaticamente vai para cima da Sarada Para poder parar ela, prender ela e pegar o seu chakra para ele Nessa hora tem uma sequência de ação bem legal Onde o Sasuke acaba tentando prender ela com o seu golpe Não consegue e ele acaba usando o Shidori Ele usa o Shidori e a Sarada usa o Shidori ao mesmo tempo E acaba acertando ele Nessa hora a Sarada fala Ele parece muito com o meu pai Esse Shidori parece muito com o meu pai E aí a cena acaba já se encerrando nessa luta E indo para o que importa do capítulo Que envolve a Himawari, o Jigen e o Inashikachu Só para fazer um complemento que eu pulei no começo Mas vale destacar O que está acontecendo com os outros personagens O Boruto acabou de falar que ele está cansado Ele usou muito o seu chakra Ele precisa descansar um pouco E também o Kawaki fala que ele aceitaria se juntar com o Boruto Se é para salvar a Himawari E ele vai atrás dela para poder parar aquela luta Nessa hora quando eles estão fugindo Pela primeira vez a Himawari acaba conversando com a Kurama E o primeiro diálogo entre eles É tentando explicar o que aconteceu Por que a Kurama está ali E nós finalmente temos as respostas para isso A Kurama fala que ela está dentro da Himawari Porque nenhum biju acaba morrendo de vez Todos os bijus que morrem Na verdade depois de um tempo eles vão acabar retornando Eles não sabem de quanto em quanto tempo Mas eles vão acabar retornando O que vai acontecer? Pode ser que daqui 3 gerações Todos os bijus estejam de novo Pode ser que daqui 1 ano eles nasçam de novo E o que acabou acontecendo? Já que a Himawari é uma filha do Naruto Ela acabou no seu nascimento Provavelmente pegando um pouco do chakra da Kyuubi E isso facilitou muito o renascimento dela Essa é a desculpa que o roteirista deu Para a Kurama estar dentro da Himawari Ela por ter nascido do Ter nascido do Do genes do Naruto Acabou fazendo com que Ela tivesse o chakra da Kyuubi dentro dela E com isso o renascimento da Kurama Foi muito mais fácil dentro dela Agora não explica muito bem Eu espero que eles expliquem em algum momento Porque a Himawari teve isso E não o Boruto Porque o Boruto também poderia ter tido a Kurama dentro dele Afinal ele também veio do Naruto Então qual que é a pergunta? E é porque ela é a segunda filha? É porque o roteirista quis Não quis explicação? Tem que explicar isso um pouco melhor Mas essa é a desculpa que eles deram A partir daí volta pra eles lutando com o Jigen O Jigen acaba destruindo aquela árvore Aquela árvore da besta que o Inuichi criou E nessa queda a Himawari fala que ele precisava da ajuda da Kurama E a Kurama fala que ele não pode fazer nada Ela tem que despertar ele sozinho Ela tem que ter essa força assim como o Naruto tinha Inclusive tem uma fala bem interessante Que a Kurama fala que a Himawari tem um potencial de ser Um suporte pra Himawari maior do que o Naruto foi Ele também fala que uma outra coisa que é importante destacar É que um dos motivos também pra ela ser forte com a Kurama É que ali no Naruto Todos os seus descendentes pós O Naruto também cuidaram da Kurama Então tirando uma Dara que silhou ela Você pode ver que a Kushina teve a Kurama por alguns minutos E a Mito, que é a mulher do Hashirama Também teve a Kurama E todos são o Uzumaki Então a partir daí isso também fortaleceu muito o laço dela Porque os outros descendentes também eram o Uzumaki Então isso facilitou bastante Nessa hora a Himawari percebe que ela tem que fazer as coisas pelas próprias mãos Ela acaba atacando o Jigen E acaba facilmente jogando ela pra longe A partir daí Ele acaba criando aquela árvore que vai prender E ele fala A partir de agora eu vou te absorver Assim como ele fez com os outros Que era a missão dele Nessa hora o Inuishi tenta ir pra cima dele Só que ele acaba usando a árvore E perfurando o estômago do Inuishi Fazendo com que ele tenha um ferimento grave Nessa hora quando ele fala que é pra desistir A Himawari meio que desperta o poder Porque seus amigos estão em perigo E acaba mostrando a versão dela da Kurama Que seria a versão dela como o Naruto no clássico Onde ele só tinha no começo a silhueta da Kurama Mas ele não conseguia virar uma cauda como um todo E a partir daí acaba o capítulo Bom, acompanhado o que aconteceu até agora Esse capítulo não foi um capítulo ruim de Boruto Mas ao mesmo tempo você ainda consegue perceber Que a obra é muito falha no que ela tenta fazer Ela continua cometendo os mesmos erros que me incomodam Como por exemplo Você, todo capítulo que tem Tem que terminar com uma virada pra chamar pro próximo Nem todo capítulo precisa ser assim Só que de novo o autor tem uma necessidade de fazer isso Porque ele sabe que não é um capítulo semanal É um capítulo mensal Então a partir daí ele sempre tem que parar com uma virada E isso força ele a terminar em alguns pontos que não precisavam virar Por exemplo, essa relação Kurama e Himawari Essa relação seria muito mais legal Se ela começasse de uma forma devagar Eles fossem se relacionando E aí no momento de virada ela virasse o poder da Kurama Assim como aconteceu com o Naruto O Naruto tinha uma relação muito difícil com a Kurama Então eles vão preparando o terreno Vão preparando o terreno Até a hora que ele consegue usar realmente o chakra da Kyuubi O que acaba acontecendo com o Naruto pra quem não lembra No começo ele era só um menino E aí depois ele consegue usar um pouco do chakra Ele consegue usar um pouco mais do chakra da Kurama Até que ele usa a primeira vez Quando ele luta contra o Zabuza e o Haku Então o que acaba acontecendo Você vê ele cada vez mais criando força Criando o Kamara até chegar lá Aqui no capítulo passado a Himawari descobriu que ela tinha Kurama Nesse capítulo ela já tem o poder dela E por quê? Porque o autor ele é muito apressado nas coisas que ele tem que fazer Ele não consegue desenvolver sua história Tudo tem que acontecer muito rápido E com isso ele não consegue dar impacto pra nada que acontece na sua própria obra E de novo, o autor não é o Kishimoto O Kishimoto escreveu o Naruto O Boruto não é o Kishimoto E a partir daí vale destacar Como por exemplo Vou dar alguns exemplos desse capítulo do que eu tô falando A desculpa que ele dá pro Boruto não tá em ação É uma desculpa muito boba Era melhor ele fazer com que o Boruto tava machucado Em nenhum momento ninguém de Naruto não luta porque não tem chakra Só usam isso quando tem que usar uma desculpa de roteiro Como o Kishimoto usava com o Kakashi o tempo inteiro Aqui eles usam essa desculpa pro Boruto Sem sentido nenhum O Kawaki simplesmente Uma hora ele consegue chegar do outro lado da vila E agora não Outra coisa que ele usa como uma desculpa de roteiro Não consegue dar uma desculpa melhor Você cria uma grande preparação pro reencontro entre Sarada e Sasuke depois de anos E a sequência de ação dos dois é patética Não é um bom reencontro Não é aquele momento emocionante que você pensa Um pai e um filho estão se reencontrando Seria muito legal o capítulo focar neles Não focou E a Rimaura e o Kakurama é a mesma coisa É tudo muito rápido Ele não consegue trabalhar muito bem nada que tá acontecendo ali E esse é o grande problema de Boruto pra mim Potencial você vê em cada personagem Potencial você vê em cada arco que é apresentado Mas você vê que o autor não consegue desenvolver nenhum desses arcos Tudo em Boruto é muito apressado E nada parece que tem impacto Quando por exemplo Você vai ver o Boruto voltar pra vila Você vê que o impacto é zero Porque ninguém se importa com ele Quando você vê por exemplo o reencontro Como eu falei de vários personagens Porque eu tô querendo destacar que não é nesse capítulo que acontece isso É desde o começo Do Boruto do Chubulo Vortex Sempre que tem um reencontro Sempre que tem algum momento impactante Que deveria criar um impacto na vida dos personagens Não cria porque o autor não sabe trabalhar E esse capítulo é mais uma ideia disso Onde já tem a volta da Kurama Onde deveria ser um grande momento Onde deveria ser trabalhado e preparado E não é preparado Não é trabalhado E com isso vira tudo algo forçado Algo mal feito Algo mal escrito E mal desenvolvido Foi o que eu falei Em questão de capítulo Esse nem é o pior Pra você ter uma noção Mas continua sendo um capítulo muito ruim De um mangá que parece que Foi feito pra pessoas que Tem que ficar preso pra próxima semana Porque a narrativa não te prende Mais um capítulo que prova Como o Boruto do Chubulo Vortex É ruim E como o Boruto como um todo Talvez nunca devia ter existido Curte pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder os próximos vídeos E aí O que você achou da volta da Kurama? O que você achou do capítulo dessa semana? Comenta aqui embaixo E eu volto No próximo vídeo